Dica de hoje de A tem Mini, como que eu faço o GC? Gente, algumas coisas eu preciso de software. O software já está instalado, eu vou mostrar para você. Olha só como é que funciona. Vou para o software e o nosso GC depende da Palette Downstream Key. Essa aqui, eu já vou configurá-la para a Media Player 1. Onde está a Media Player 1? Está aqui, Media Player 1, Media Player 1 Key. Está configurado? Está aqui, Media. Eu carrego os meus GCs para cá. Tenho 20 posições. Nessas 20 posições, eu tenho como fazer GC. Quero que o meu GC seja esse aqui. O GC Marcos Oliveira. Como que eu faço? Já vou mandar ele para o ar. On Air. Então, só dou On Air ou Auto. Entrar e sair em corte seco ou entrar e sair com um efeito. O efeito desta duração aqui. Aqui, algumas coisas eu necessito de software. Mas, é uma integração perfeita entre Atem Mini e Software Sigma. E se você quiser saber mais, quer ser um operador de Atem, nós temos o treinamento. Na Sigma, habilita você a ser um operador de Twitter Atem, com ênfase em streaming. Não só esse Atem, qualquer modelo de Atem. Você vai ser um operador de Twitter Atem. Incluindo Atem Mini, Mini Pro. O Atem é idêntico. Então, você vai aqui em cursos.sigma.com.br. O nosso curso de operador de Twitter Atem está convidado. Essa foi a dica de hoje. Aguardem novas dicas.